O Rio é o maior sucesso Vem argentino, italiano, francês, americano, Inglaterra Alemão conheceu o Brasil, o Brasil é muito bom Bom do melhor, vocês não sabem o que tá perdendo é muito bom O bem de vocês é que são bem se recebido O Brasil é muito bom, é demais, é o maior sucesso Vem comigo pois tô de volta novamente Aqui no Brasil nós temos pavão, pavãozinho, cantadão Só o Black Hero Temos manguinho, chacaré, mandela Temos bachada, temos Santa Cruz, corpo grande Temos tudo, tem o morro da mangueira Tem Dendê, tem bachada Tem tudo aqui, nossa história da comunidade Agora vocês vem pro meu Rio de verdade Rio, 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 Rio RIO, 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 Rio Putaria, maconheiro ladrão, vivete, polícia corrupta, político ladrão, bem vindo ao meu. Sobrevivente, trabalhador brasileiro, com família grande e sem dinheiro, bem vindo ao meu. Por trás do corcovado, tem um falso cristo, que sorri para o Rio de Janeiro, mas rouba o nosso dinheiro. Político ladrão, safado, sempre com a mesma conversa, falar que vai mudar a cidade, mas não faz nada. Rio, 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 Rio. Black he pas aqui, sobre o Rio de Janeiro. Bom demais, bora grille só. Black he pas aqui. Black he pas lá, rompaasure. Black he pas aqui tuasvenido. chalque o chalque o Rio, bom demais, bom demais. Black he pas aqui no Brasil y é Providencia, Pavão, Rocinha, lá onde o futuro não se pensa, lá onde vivemos cada dia como o último, isso é LACIOS Jura Mento, Vigario Geral, Santa Marta, Manguera, os esquecidos da cidade, que não representam, mas eles representam LACIOS Cidade de Deus, Salguero, Babylonia, Contagalo, não podemos todos licitar, tantos quartos lutam para resistir Black Rio, 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 aqui é Black Rio, muito mais, maior sucesso Black Rio, 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 Black Rio, velha puta, muito mais Black Rio, polícia, filho da puta, forjar, roubar, matar, com a pistola o seu fuzil Esse é o lema da policia do nosso Brasil Reclamam por um salário digno e das condições de trabalho Mas não tem coragem de fazer uma manifestação de verdade nessa porra de caralho A policia do Brasil é mais suja que o Rio Tietê E ainda tem coragem de usar o sléguen ao tempo do que você E ainda tem o dinheiro do trafico no fim de semana Que entra nos bolsos Toscana Respetem o povo e vocês terão o nosso respeito Respetem 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri